Todas as luas Vieram me contar Que o sentimento É do tamanho do mar Luas e estrelas Brilham sem parar Uma luz divina Eu choro só de olhar Coração bateu tão forte Pancadas de ondas no mar E me trouxe uma concha Para sua voz Eu escutar Coração bateu tão forte Pancadas de ondas no mar E me trouxe uma concha Para sua voz Eu escutar Do mar Do amor De amar Profundo sentimento O vento leva a sofrimento Para não mais voltar Para o mar Para o mar Do 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 mar E me trouxe uma concha para a sua voz eu escutar Coração bateu tão forte, pancadas de ondas no mar E me trouxe uma concha para a sua voz eu escutar Do mar, do amor, de amar Profundo sentimento, medo leva a sofrimento Para não mais voltar Para o mar, do amor, de amar Amém